E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje eu tô aqui novamente no Asseto Corsa e tô de BMW E30 2JZ. É galera, é isso aí. Essa aqui tá um canhão. A skin aí, a skin do Jonas. Gravou um vídeo comigo aí recentemente aí de 180SX de Nissan, né? E aí ele fez essa skin aqui pro campeonato, ficou show e eu decidi bombar essa aqui. O que eu fiz? Eu coloquei um motor de Supra nessa joia rara aí. Então sente só. É, o carro ficou um canhão. Vocês vão ver aqui, uma E30 dessa aqui com motorzão de Supra não tá fácil não, viu galera? Forte ainda ali, ó. Eu mudei somente o motor e a embreagem dela. Então tá com a embreagem de... a mesma embreagem do Supra também pra aguentar, senão ia ficar patinando, né? Que é muita potência que nós temos aqui nesse carrinho. Eu tô aqui em Ibizuquita. Vamos dar um rolé. Vamos ver o que vai dar aqui então, beleza? Vamos lá, vambora pra dentro do carro. Vamos lá então. Vamos sair aqui e vocês vão ver o tanto que o carro tá forte, ó. Primeira, segunda. Sai dos boxes aqui fritando. Vamos meter uma terceira aí, ó. E ele vai embora de terceira. Difícil segurar, viu? Porque o carro fica muito forte. E o peso é o mesmo, a aerodinâmica é a mesma, é só potência. Segura. Seguindo, vai que frita. Vai pôr terceira. Quarto, ó. Nossa. Difícil segurar, viu? Tomando surra da E30 aqui, viu? Tá difícil. Segura. Segura. Talvez eu devesse ter escolhido um... Um circuito um pouco mais... Mais aberto, né? Aqui é mais travadinho. Então tem que... Olha... A fraseira vai... Vai muito fácil pra fora. Olha... Olha, tá de terceiro, cara. É mole? Olha, tá de terceiro como que frita. Ó, quarta. Nossa, se deixar o carro... Se deixar o carro vai rápido. É muito forte. Tá muito forte a BMW. Aí, Jonas. Eu sei que... Diria sua BMW... Mais brava. Que tal ela tá aí de... 2JZ? É muita força, né? Pneu também já não deve ter mais, não. Pelo tanto que ela tá... Fritando aqui. Pode ter que ter mais, não. Deve ter acabado, já. Olha... Não sai do lugar, não, galera. Então, segunda, não sai do lugar. Terceira... Vou fritando, ó. Quarta... E vai embora o fritando de quarto. Segura, garoto. Segura, vai pro marco. Caramba. O carrinho tá... Tá show de bola. Mas isso aí... Só que trazer o vídeo aqui. Se vocês quiserem algum carro com motor trocado, só vá nos comentários aí. Ó, eu quero um carro tal com motor tal. Eu peguei um programinha que faz isso. Então, eu vou deixar aí na mão de vocês. Se quiserem, pode escolher. Vamos ver o pneu. É... O pneu tá... Nossa senhora. Tá quase 200 graus o pneu. Tá quente pra caramba. Esse carro tá ficando mais incontrolável cada vez mais aqui. Galera, eu vou ficando por aqui, então. Espero que eu gostar do vídeo. Se gostar, se inscreva no canal aí. Já dei sugestões para outros carros aí que vocês queiram ver com motor diferente. Quem sabe eu não trago aqui. Pra poder fazer umas loucuras aí. Tá difícil segurar um carro, ó. Não adianta ter potência sem controle, né? Então... Nossa senhora. Muito forte. O carro não obedece o que você quer, não. Você pisa no acelerador, pisa no freio. O carro não para. Tá fritando ainda. Rola de terceira. Quarta. E vai para o mato. Se deixar, vai para o mato. É muito forte, galera. Vou deixar um pouco do replay aí. Até mais. Valeu. E... Rude. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.